Olha, o policial militar que aparece agredindo e xingando um menino na Zona Norte já tinha histórico de violência. Ele foi afastado pelo comando do 5º Batalhão e pode até ser expulso da corporação. A família do adolescente quer punição exemplar para o caso. Se você intimar o policial e não saber de onde ele veio, eu vou dar um tiro na sua cara. O soldado que aparece nas imagens agredindo um adolescente foi identificado e afastado das funções. Ele de fato atuava no pelotão de choque, conforme afirmava aos berros. Pelotão de choque não é para perder para vagabundo. Pelotão de choque não é para perder para vagabundo. Seu filho da c... Sai daí! Sai daí agora! O vídeo foi feito com o celular de um dos adolescentes que tomava um lanche de madrugada neste carrinho de sanduíches na Zona Norte. Eles relatam que o policial estava alterado e que já chegou falando palavrões e ofendendo o grupo. Chegou a ser contido por dois amigos e depois voltou fazendo ameaças e agredindo fisicamente um dos jovens. Você entendeu, seu merda? Você entendeu, seu merda? Você tem que saber de onde ele veio. Você tem que saber de onde ele veio. Se você intimar o policial e não saber de onde ele veio, eu vou dar um tiro na sua cara. Seu filho da c... Apesar do medo, a família do garoto decidiu denunciar. Isso surpreendeu quando soube que o agressor era mesmo um policial do choque. Se nem quem tem preparo para enfrentar um policial que tem arma, que mexe com coisa errada, não enfrenta, é difícil enfrentar. Imagina a gente. A gente tem que ter medo de quem faz coisa errada, não de polícia. A gente tem que... A gente pensa que a polícia está para proteger a gente, não para fazer uma coisa dessa. A polícia vai abrir uma investigação interna e ouvir tanto as vítimas quanto o acusado. De acordo com o próprio comando, o soldado envolvido nas agressões já tinha um histórico de mau comportamento. Pode ser punido até com a exclusão das fileiras da corporação. A gente não queria que chegasse nesse fundamento, ele chegasse a ser expulso da polícia, mas é uma coisa que a gente tem que correr atrás, que é direito nosso, né? Para que não aconteça isso mais. Que isso é uma impunidade, né? Que não pode acontecer isso. Você entendeu, seu merda? Você entendeu, seu merda? Você tem que saber de onde ele veio. Você tem que saber de onde ele veio. Se você intimar a polícia e não saber de onde ele veio, eu vou dar um tiro na sua cara. Você tem que saber de onde ele veio, eu vou dar um tiro na sua cara.